Salve Rapaziada Venho trazer basicamente um guia Do jogo Ah lembrando É o meu primeiro vídeo do canal Por caso esteja muito ruim a gravação Espero que não Fiquem Tristes por causa disso Mas vai lá Na ilha inicial Dá pra comprar 2 lock pose Uma katana E um barco pra Vocês ir pra ilha de Shellstown Que é a ilha de level 15 Vocês vão ficar upando esse boss aqui Os NPCs até o level 10 Depois vão vir pra Esse outro personagem aqui Que é a Sofia Vocês vão ficar matando esse boss Aparentemente um boss desse Dá 3 levels Pra quem é level 10 Aí é só fazer mais 2 missões 10 E já Consegue level 15 Pra ir pra próxima ilha Lock pose Essa ilha não tem muita coisa pra comprar Mas É Uma ilha legal Quando eu chegar em Shellstown Vou mostrar mais o que tem em Shellstown Essa ilha aqui não tem muita coisa Vou dar um corte pra chegar lá mais rápido Quando eu chegar lá Eu mostro os itens que tem lá pra comprar Chegando na ilha de Shellstown Chegando na ilha de Shellstown Voltei agora com a gravação Vocês vão falar com esse NPC aqui Meio estranho a cara desse NPC Mas vocês vão falar com ele Aqui vocês vão marcar o checkpoint do Loro Faz uma passarinha É Vocês vão pegar Lock pose de Horas e tal Vão comprar essas 2 katanas Que no inicio do jogo só tinha katana Agora tem a Classic Cutlass também Bem legalzinha Não sei Eu uso essa daqui É Tem a caravela também Que é um barco mais rápido que esse aqui Cadê É Cadê É mais rápido do que o O bot normal Que é a caravela Outra coisa É Cadê Vocês vão ficar fazendo essa missão aqui Com esse NPC até o level 30 Quando vocês pegarem o level 30 Espera aí Deixa eu só baixar um pouco o som do jogo Pra botar alto Vocês vão vir pra esse NPC aqui em cima Que é level 30 também Ele é o level 30 Vocês vão matar esses NPC aqui Eles são bem chatinhos Por conta que eles já fazem espada Ele consegue matar qualquer pessoa de longe Recomendo matar com espada Por conta que estilo de luta Não dá muito bom não Dá até pra Só que é muito ruim De farmar ali Tem esses outros NPC aqui Se eu não me engano É Esses NPC aqui Ele dropa esse chapéu Que eu até tenho aqui no inventário Esse aqui Que é o Marine Head Vocês matando ele Não é tão difícil não Ele é até que bem fácil Eu não vou reparar comigo também Por conta que eu sou Level ao máximo Mas eles são muito fácil de matar Mais pra cá Vocês vão encontrar A missão do bug Do bug Do Norgan Ele Por que meu amigo falou também pra mim Se você tiver level 30 Matar ele uma vez Vocês upam 7 levels Não tá aqui spawnado Por que parece ele já matou Ele dropa 2 itens Ele dropa o Metal Gel E também Ele dropa Cadê O machado dele Eu não tenho o machado ainda upado Pretendo upar mais pra frente Pra ter tudo do jogo Primeiro skillzinho é meio estranho né mãe É o que tem pra essa ilha Vou pra próxima ilha Que se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui Level que é a próxima ilha Que é se eu não me engano É o Orangital O Orangital é level Cadê 35 Level 35 Vocês saem daqui Quando vocês Chegarem no level 35 Vocês vão pra Orangital Vocês vão basicamente Pra mais 5 levels E já vão sair dessa ilha Então não é muito complicado não Quando eu chegar em Orangital Eu mostro pra vocês O que tem lá em Orangital Pra comprar Vou dar um corte aqui Pra chegar rapidão Não demorar muito no vídeo Que eu acho que já tá ficando muito longo Quando eu chegar lá Eu volto com o vídeo Chegando Em Orangital Vocês já podem lotar o louro aqui Batendo as asas dele aqui Vocês marcam a checkpoint Aqui vocês equipam os itens também Dos personagens Ué Meus itens estão bugados Não sei Acho que deve ser alguma atualização Que bugou do jogo Aqui vocês podem mudar também Customizar o avatar de vocês Dá pra mudar Aí vai dar vontade de vocês Ali é um dos locais Ah e ali também embaixo Como vocês viram também Mostra os buffs dos itens Vou mostrar um dos É O local que vocês vão vir agora Pra farmar Vou deixar isso bem rápido Aqui nesses NPC Vocês vão conseguir Essa espada aqui Cadê? Deixa eu ver Deixa eu tirar aqui do meu inventário Essa espada aqui Ela é 5% Muita gente falou que essa espada Era secret Mas não é secret Quando vocês fazerem Essa missão aqui Vou até dar uma olhada De que level Vocês vão ter que fazer Essa missão Peraí pro outro Até eu mesmo Não lembro mais qual level Que vocês vão ver Ah Se eu não me engane Deixa eu ver 50 Vocês vão pra 15 levels Lá E vai conseguir fazer essa missão O bug Acho que deve ser 25 levels a mais Ou Ou menos também É Ah É 10 levels a mais Farmando naquele boss Quando vocês pegarem level 50 Vocês não podem vir Pra matar o bug Recomendo não vir de espada É claro né Que não dá pra matar o bug Com espada Já muita gente já tentou Matar o bug de espada Aqui Pra baixo Vocês compram Alguns itens Se eu não me engano E aqui é o local Que vocês compram É Vocês compram O melhor bar E a log pose Surup Asland Surup Asland Não tem muita coisa pra comprar Aparentemente Só tem o Log pose de lá Pra Surup Asland Vocês tem que upar Até level 75 Disso eu já tenho até certeza Level 75 Vocês vão pra Surup Asland Farmar lá Lá Também tem um boss muito chato Eu vou pra lá Vou dar um corte Quando chegar lá Eu mostro pra vocês tudo pertinho Chegando aqui em Surup Asland E vocês vão Farmar nesses NPCs aqui Eu aparentemente Eu fiquei menos de tipo 30 minutos nessa ilha Por conta que esses NPCs são muito fácil de matar Tipo muito fácil mesmo Por conta que eles usam Só estilos de luta NPC que não usa espada É muito bom É muito chato A gente tem feito de espada É muito chato Ahn Quando vocês pegar Quando vocês fizer essa missão aqui Aparentemente se não me engane A outra Crash é level 85 Vou dar uma conferida lá Ué Eu não pensei até no outro lugar agora também Depois dessa atualização É 85 Vocês vão ficar aqui O pano neles Eles são Um pouquinho chato Mas dá pra matar Aí depois daqui Que a gente tá aqui Com essa mansão aqui do lado É a famosa casa da mentira Agora lá Aqui vocês vão falar com esse NPC Pra vocês pegar a Crash É level 110 Pra o que parece É a Crash também Vocês vão matar ele Ele é bem mais fácil Ele é o boss mais fácil Basicamente se matar Não O cabage É o mais fácil de matar Porquê que ele é um mini boss Esse aqui na minha opinião É o O segundo Melhor que o bug Pra matar Muito fácil Agora Depois dessa ilha aqui Ah Lembrando Vou apresentar pra vocês No local Que vocês vão comprar Os tiros de espada E o gueto também Esse também aqui Eu vou deixar o trelo do jogo também Na descrição Pra vocês verem os preços Tudo Esse NPC aqui Vocês falam com ele Vocês ganham O... Um SS O vestido de espada Parece Mais pra cá pra cima Bem no iniciozinho Se não seguir pra cá Caso vocês querem comprar o guepo O guepo O guepo O guepo eu sei quanto custa ele É 800 O guepo Bem caro o guepo Pra... Começar também Né Vocês falam com a Naninha Tá aqui sentada ela Se eu não me engano É... Level 110 Vocês saem dessa ilha aqui E vão pra ilha do... Alon Lá é bem até tranquilo Farmar né Mas... Nunca se sabe Mas é muito fácil lá mesmo de farmar Eu vou dar um corte Pra chegar lá Quando eu chegar lá Eu mostro tudo certinho pra vocês Da ilha do Bug Bug não Do... Arlong Sempre confundo as palavras Vou dar um corte Chegando na ilha do Arlong E até cheguei aqui também O FPS até Bem ruim também Ah... Vocês vão falar com o Loro aqui Depois do Loro Vocês vão vir pra cá Vocês vão falar com... Falar não Vocês vão abrir a porta É claro Vamos comprar essa espada Lembrando Essa espada Quem inicia com o jogo E usa alguns códigos Pode comprar já ela Ela é 500 de Gold E ela é a melhor espada Aparentemente do jogo inteiro Dá muito dano Quem usa essa espada aqui Recomendo pra upar Muito Também nós podemos sair pra cá Onde fica Os NPC Onde podemos ver aqui NPCs ficam aqui Da ilha Vou iniciar o nome Vocês vão matar Chegando nesse NPC aqui do lado da ilha Vocês podem ver Level 145 a missão Vocês matam esse NPCs aqui É oito NPCs pra terminar a quest Bem dificilzinho até Mas é fácil Eles tem bem pouca vida também Provavelmente vocês não tem o O dano máximo Tem essa missão aqui também Mas eu acho que não dá pra fazer ainda Aparentemente É, não dá pra fazer Não dá pra fazer nada com esse NPC Tem uma ilha agora que eu vou levar vocês Que é a Central Porto Que é onde compra fruta e tudo lá Quando chegar lá eu volto com eles Chegando em Central Porto Vocês podem resetar o status ali Aqui vocês Remove a fruta Aqui em cima você compra O Lock Pose dessa ilha Aqui vocês conseguem Comprar o Log Que tá bugado Não dá pra comprar Por que parece Vou tentar até comprar aqui ó Aparece que foi comprado Mas não compra O Vile Pose Que é a ilha do gorila Anciente O da Arena E Aqui embaixo Vocês conseguem Comprar Frutas que vinham Na loja também Por um preço até bem alto Hoje Veio a Rie na loja E é isso Eu vou Ir em outra ilha E Já volto aqui Vou dar uma dica De Vou dar uma dica aqui rapidinho De como vocês vão poder chegar Na ilha do Barathe Vocês vão seguir Vocês vão pegar O barco em Orangital E vai seguir pra Uene Meio abertinho aqui ó Mais ou menos aqui Vocês vão seguir aqui Vocês vão chegar em Barathe Quando chegar lá Mostra basicamente As coisas que tem lá Provavelmente vocês já sabem O que vão ter lá Mas Mesmo assim é bom mostrar Quando chegar lá Eu volto com o vídeo Chegando na ilha de Barathe Chegando na ilha de Barathe Vocês vão falar com O Sanji É 2500 Eu não posso ver Mas é 2500 E aqui tá a Lok Pose Aparentemente Esse é só o vídeo Vou deixar o Trello do jogo também Na descrição Caso vocês queiram ver Vou deixar o meu Discord também Lá Caso vocês tenham alguma dúvida Lá no nosso grupo do Discord Só tem eu e uma pessoa lá Por enquanto né Mas Realmente Esse foi o vídeo Muito obrigado por assistir E Até o próximo vídeo